É um serviço que ajuda muita gente, o Catatreco, pra quem não conhece, né? Aquele serviço prestado pela Comurg, que você chama e a pessoa vai lá, os funcionários da Comurg, vai lá buscar um objeto, um móvel ali, que você não tem condições de levar pro local adequado. Quem vai dar mais detalhes pra gente aqui é o seu João Oliveira, que é assessor de comunicação da Comurg. Seu João, bom dia pro senhor. Conta pra gente que tipo de serviço é prestado. Eu posso chamar ali o Catatreco pra receber, por exemplo, o quê? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Natália. Olha, qualquer objeto que não servir pra você, um fogão, você comprar um fogão novo, o que fazer com um fogão velho? Então podem nos ligar, nós vamos fazer a coleta desse objeto, um sofá, um colchão, enfim, qualquer objeto inservível pra você vai ser destinado à cooperativa. E lá, um televisor, por exemplo, eles vão tentar recuperar. Não recuperando, eles vão retirar peças e vão vender. Então isso vai gerar lucro para os cooperados. Esse é um serviço que foi criado justamente pra evitar aquela situação que a gente vê muitas vezes, em lotes, baldios, em calçadas, ali aquele móvel jogado naquele lugar, né? Exatamente. Embora tenha o Catatreco, você, a gente ainda depara com esse tipo de situação. Um colchão, um sofá, né? Isso, além de acarretar problema visual, temos também o problema dos animais peçoientos, nós temos aí o problema da dengue. Então, o correto, pra isso existe o Catatreco. Pode nos ligar, 3524-8555, ou nos acionar através do WhatsApp, ou é 985-968555, que a Comulgue vai pegar e vai dar o destino correto. Qual o horário de atendimento? Eu posso ligar a partir de que momento? A partir de 7 horas até as 19 horas. E é agendado? Como que funciona esse serviço? Nós trabalhamos em cima de agenda. Por causa da Covid, os nossos servidores não estão adentrando na residência. Então, é marcado o horário. No horário, a pessoa vai colocar esse objeto pra fora, na calçada, e a Comulgue vai pegar. A gente lembra que durante a pandemia, o serviço de Catatreco ficou suspenso por algum tempo, né? Mas já há alguns meses ele retornou e agora tá normal. Tá normal, exatamente pra preservar a integridade, não só do morador, como também do nosso servidor. Então, aquela pessoa que tem um objeto, não tá estragado, mas eu quero entregar pra Comulgue, vocês têm esse trabalho de recuperação? Sim, a cooperativa, todo o material que nós coletamos, tanto nos ecopontos, ou mesmo fora do ecoponto, todo esse material é destinado às cooperativas. São 14 cooperativas, né? E lá, eles vão tentar recuperar. Pra uso próprio, uma geladeira, um fogão, um sofá. E aquilo que não vai conseguir realmente recuperar, se tiver jeito de tirar peças, eles vão tirar as peças e vão vender. Inclusive, a gente tá aqui num ecoponto, viu, Natália? A gente, mais tarde, vai falar um pouquinho sobre o trabalho desse ecoponto. Então, não precisa essa pessoa ligar e pedir o Catatreco. Quem quiser deixar um ecoponto, também pode? Sim, nós já temos quatro ecopontos funcionando. A pessoa pode disponibilizar nesses ecopontos esses objetos também. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. A gente falou que o senhor João Ribeiro, assessor de comunicação aqui da Comulgue, tá dado o recado, quem precisar. Então, não descarta, Natália, ali na calçada, não coloca fogo. Já vi situações de pessoal colocando fogo ali no sofá, causa aquele transtorno, né? Como o senhor João disse aqui, se deixar acumulado, vai gerar ali a presença de insetos, de animais, né? E a gente não quer isso. Então, tem esse serviço da Comulgue que é pra ser usado. É só achar o pessoal que eles vão lá buscar aí esse seu móvel, seu eletrodoméstico, que já não serve pra você. Volto com você, Natália.